ROEDOR ALIN Imagem de rato gigante Feita pela NASA Entrega cientistas Caraca, a gente tá indo Em lugar de muito... ROEDOR ALIN Imagem de rato Cientista Feita pela NASA Entrega cientistas A curiosa te pegou O gabiru gigante na lua Caraca Lua não mate Gente Apavorante Eu não gosto Porque meus gabirus são muito grandes